Vejo um homem realizando um grande sonho seu. Você está preparada para tudo que será revelado aqui e agora para você? Se concentra, firma seu pensamento, tenha certeza que não é por acaso e nem à toa que você chegou nessa tiragem. Então firma seu pensamento, escolha. Teremos duas opções de leitura. A primeira está firmada na energia do quartzo azul. Aqui está. E a segunda leitura está firmada na energia da ametista. Para ambas as tiragens nós teremos o nosso oráculo das letras. Então se concentra, firma seu pensamento e escolha sua opção de leitura. Nós vamos iniciar com quem se conectou ao quartzo azul. Eu vou deixar a ametista aqui ao lado que será a nossa segunda leitura. E ao final da segunda leitura teremos uma forte oração de libertação. Aqueles que desejarem por participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Querem pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição colocando apenas as iniciais? Fique à vontade. Agora, veja um homem realizando um grande sonho seu. Tudo será revelado aqui e agora com detalhes, inclusive a letra inicial. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Opa, eita, um rei de copas. A roda da fortuna, a imperatriz. Meu Deus do céu, meu amigo e minha amiga, alguém aí, tá? Um homem realmente saindo da condição de ficar esperando. Eu vejo alguém tomando atitude provinda das mudanças. Alguém que você esperasse que mudasse, que tomasse uma atitude. E essa pessoa realmente se sentindo motivada por você. Aqui, reconciliação, sim. Nós temos aqui na mesa essa energia. Se você está aguardando o regresso de alguém para se reconciliar, sim, esse homem vem. Porque há uma energia aqui de tempo. Nós temos uma energia de tempo nessa mesa. Da paciência. Então, não é uma mudança de um homem da noite para o dia. Foi algo que houve necessidade de tempo. Pode ter até ocorrido distanciamento físico entre vocês, geográfico. E agora, havendo um regresso e um retorno. E esse homem vem decidido. Então, eu vejo aqui a atitude de um homem, tá bom? Onde eu vejo que ele não fez uma promessa a você. Mas ficou subentendido. Ele não quis deixar o peso de uma promessa por ter que cumprir aquilo. Mas que se fosse da vontade de Deus, assim seria. Mas, desejando muito que a vontade de Deus fosse ficar juntos, tá? Aqui tem uma união do reencontro provindo do tempo. Da nova condição atual. Que permite essa união. Que permite esse encontro. Que permite essa conexão. Agora, há um terreno fértil. As mudanças, a roda da fortuna. Nós temos o rei de copas. Aquele rei da emoção. Que sente. Que externaliza. Que realmente não faz joguinhos para tentar apenas sanar o desejo. Mas tem a emoção. Tem o amor junto. Nós temos aqui muita bondade, harmonia. Alguém disposto a apreciar o momento. Tem afeto, prazer. O amor. Então, sim, pra vocês que estão aqui. Eu vejo, sim, um homem que já cruzou seus caminhos de alguma forma. Não fez uma promessa direta. Mas ficou aquele gosto do tomara que a gente se encontre numa melhor. Pode ser um amor de infância. Um amor de adolescência. Aí, fiquem abertos. Por estarmos lidando com uma tiragem coletiva, com certeza. Mas aqui, nós temos um regresso. E não tem distância. O tempo aqui foi cirúrgico em agir no momento certo e o reencontro onde a maturidade atual a mente atual tudo hoje é favorável pra um relacionamento pra um reencontro e pra uma estabilidade. É o momento certo a hora certa no tempo certo o tempo perfeito de Deus. decreta aqui nos comentários afirma porque a palavra tem poder então você vai afirmar você vai escrever aqui nos comentários porque os nossos decretos são fortes e você vai decretar. Eu confio na minha intuição e me abro pros novos caminhos que me levam pro sucesso. Os caminhos estão se abrindo e vai em direção ao seu poder feminino de atração de sensualidade um poder de atração muito grande não somente para com essa pessoa mas sabe aquele momento que a gente sabe que a gente pode conquistar o que desejar que a gente é um imã de atração de conexão o poder da imperatriz que sabe reger sabe governar e sabe do seu poder. Decreta aqui sim afirma nos comentários eu confio na minha intuição e me abro pros novos caminhos que me levam pro sucesso. Eu confio na minha intuição e me abro pros novos caminhos que me levam pro sucesso. Eu confio na minha intuição e me abro pros novos caminhos que me levam pro sucesso. Então aqui nós temos declaração e tem o regresso de alguém não necessariamente alguém que te fez mal mas a vontade de querer estar junto naquele momento e não poder gerou uma frustração e às vezes a gente não reage de uma forma tão amistosa diante da frustração mas diante da distância não houve mágoas não houve joguinhos joguinhos as mudanças ocorreram e assim foram feitas e o tempo é o senhor do destino e há esse reencontro e sim se prepare pra ser surpreendida com o poder transformador do amor em tua vida florescer a letra inicial deste homem que vem meu amigo e minha amiga se concentra firma seu pensamento lembrando pode ser nome sobrenome ou apelido nós temos um E K H Y F C Q S não mas Deus o livro de alguém do passado meu amigo e minha amiga te acalma não necessariamente é um passado que te fez mal a gente às vezes se sabota já pensando no negativo e calma porque aqui tem uma energia de de se sentir aconchegado e a convivência trazendo a segurança e trazendo algo estruturado para vocês então calma você vai se surpreender com essa pessoa que recruza o teu caminho esse homem que recruza o teu caminho e sim é uma essa pessoa está mudada mas você também está não eu continuo sendo a mesma pessoa meu amigo e minha amiga a gente não é nem mais a mesma pessoa de ontem todos os dias a gente assimila aprendizado a gente se transforma a gente aprende a gente ressignifica Deus o livre ser a mesma pessoa de um ano atrás eu quero evoluir eu quero aprender eu quero seguir em frente sem essas crenças limitantes o hoje é maravilhoso mas o amanhã será espetacular sempre em frente em ascensão buscando evoluir crescer e conquistar sim possibilidades nessa mesa de mudança também tá de localidade pra vocês tem isso aqui na mesa mudança de casa um novo aluguel tá e essa mudança pode ser envolvida diretamente com essa pessoa ou essa mudança te leva a proximidade dessa pessoa tá bom então vai adequando aí a sua realidade e agora nós vamos nos conectar com quem firmou o pensamento na ametista nossa segunda leitura porque a gente tá vendo aqui sim um homem realizando um grande sonho seu esse homem vem pra realizar o poder do amor do relacionamento da afetividade agora nós vamos com quem se conectou a ametista vamos ver as energias desse homem que vem realizando um grande sonho seu você tá preparada e preparada tudo será revelado agora pra vocês se concentra firma seu pensamento lembrando que ao final dessa segunda leitura teremos a nossa forte oração de libertação aqueles que desejarem por participar bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários querem pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição colocando apenas as iniciais fique à vontade mas agora veja um homem realizando um grande sonho seu você está preparada tudo será revelado com letra inicial autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos guias e mentores espirituais assim 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 é e assim está decretado esse homem que vem realizando um grande sonho seu meu amigo e minha amiga dos dois decks diferentes e aqui nós temos também o rei de copas encabeçando esse jogo mas me mostra um rei de copas que finalizou uma relação houve um corte aqui a gente tem uma tiragem muito específica meu amigo e minha amiga se não é o seu caso é por isso que nós temos uma constante atualização em nossa plataforma todos os dias seis e meia da manhã quatro e meia da tarde e meio dia entrada bônus tem um vídeo de uma mesa sempre inédita aqui em nosso canal para avisando atender a todos agora tem uma energia muito específica de alguém tá bom que tá aí se envolvendo ou está de uma certa forma desenvolvendo um sentimento por um homem que no momento encontra-se ainda em uma relação mas aqui afirma que a relação já está mais pra lá do que pra cá há uma energia de corte e eu vejo esse homem querendo viver o amor em vida não é por causa de um relacionamento que faliu que traz uma energia de frustração que essa pessoa vai se tornar refém disso não e de alguma forma meu amigo e minha amiga esse homem nesse momento está limitado das ações ele gostaria de estar próximo a você gostaria de ter mais contato gostaria de apreciar mais a jornada junto a você mas também sabe que é errado porque sabe das segundas intenções que possui e de uma certa forma essa pessoa ainda está numa relação por mais que esteja para lá e para cá ainda não foi finalizada tá bom então também há questão de caráter de você não entrar numa relação já na condição da outra mas é aquela poxa eu estou sentindo algo especial por essa pessoa eu até me julgo eu até tento me desvirtuar nem a questão do bloquear mas excluo não deixo nem aquela conversa ali eu prefiro não ficar olhando não ficar me questionando porque né água mole pedra dura tanto bate até que racha né que a umidade uma hora penetra ali e racha então eu vejo você também como se pisando em ovos com relação a essa pessoa porque se fosse uma outra condição com certeza você daria mole para essa pessoa e a pessoa daria duro para você certamente essa pessoa vem carregando esse homem vem carregando muito peso sobre as costas dele e sabe também na responsabilidade do final da finalização dessa relação porque houve um patrimônio construído aqui pode haver crianças né houve aí e ter que trabalhar a questão na cabeça né das crianças é deixar as situações explicadas a construção de uma nova rotina para isso não afetar porque eu vejo que ele é muito família também não é porque não deu certo que essa pessoa não seja família uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa tanto que o receio dessa pessoa demonstra muito também do caráter de que se fosse um cachorrão já tinha ido para cima de você sedento e matado e matado o desejo que sente mas não está ali e o tarot te trouxe até aqui para você ficar sabendo de uma situação específica essa relação que esse homem se encontra hoje não vai perdurar por mais seis meses agora não cabe a você ficar em jogo de espera e nem ceder as tentações você está no caminho certo e você está nos pensamentos dessa pessoa agora você também tem que deixar o destino agir não colocar os pés pelas mãos e entrar num triângulo amoroso não se ceder é óbvio que ele vai querer porém não ceder vai te valorizar então conversar tudo bem sem segundas intenções aquelas conversas pode ser que vocês tenham convivência em algum ambiente né continua amistosamente e pode ter certeza o que você sente a pessoa está sentindo do lado de lá e ele sabe que tem que arrumar a casa a casa é o eu interior então dá tempo ao tempo o tarot te trouxe aqui a espiritualidade te trouxe aqui não é torcendo pelo fim da relação mas ninguém quer que o outro seja infeliz não a geração hoje é outra né hoje as pessoas não ficam presas a uma relação já falida por status isso isso já não compete mais essa geração de hoje né e essa pessoa o que realmente prende e faz essa pessoa não ter uma atitude abrupta esse homem não ter uma atitude abrupta de vamos romper logo e pronto é o vínculo que eles possuem provavelmente sejam filhos tá bom aqui ou a construção de um patrimônio que sim terá que passar por um processo judicial pra deixar tudo certo tudo esclarecido como tem que ser né e isso também demanda tempo não é da noite pro dia você não precisa puxar essa densidade pra você vive o teu e as coisas vão se encaixar como tem que ser tá bom aqui nesse momento é muito mais pra você entender que não você não está sentindo sozinho mas você precisa dar tempo ao tempo mensagem bem direta pra um grupo de pessoas aqui agora o seu tempo vale ouro e é precioso não se fecha as outras oportunidades que surgirem no teu caminho vive decreta aqui nos comentários afirma porque a palavra tem poder e por isso você vai afirmar pro universo decreta escreva universo eu estou pronta pra viver as infinitas possibilidades de Deus em meus caminhos universo eu estou pronta pra viver as infinitas possibilidades de Deus em meus caminhos universo eu estou pronta pra viver as infinitas possibilidades de Deus em meus caminhos universo eu estou pronta pra viver as infinitas possibilidades de Deus em meu caminho nós temos um P vamos lá meu amigo e minha amiga lembrando pode ser nome sobrenome ou apelido ou se essas letras te remeterem algum significado fica atenta U L N J A Z meus amigos e amigas agradeço a participação de todos vocês é uma honra poder estar aqui diariamente trazendo esse conteúdo atualizado visando sempre atender a todos que você tenha um entendimento esclarecimento e o mais importante acalma o coração e segue a tua intuição segue o teu coração porque você é melhor do que ninguém sabe aonde deseja chegar apenas não se diminua pra caber no mundo de ninguém e também não se contente com migalhas você é inteira demais pra ser apenas metade de alguém você merece ser feliz ao lado de alguém que te valorize que te respeite e que te conquiste diariamente principalmente por esse ser humano incrível que você é que merece ser admirado respeitado e bem tratado tá bom vamos agora a nossa oração de libertação aqueles que deixaram o nome aqui abaixo vamos juntos nesse momento agradeço a todos vocês vamos em oração essa oração é forte poderosa pra superação das crises existenciais e pra vencer o inimigo vem com a gente Senhor maravilhoso grande é o teu poder venho a tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários sei que são pessoas que se levantam contra mim buscando oportunidades para me derrubar creio Senhor que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor nem pratique atos de violência entrego essas pessoas em tuas mãos tira-as de perto de mim que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome tua justiça e o teu poder Senhor Jesus Pai Criador do Universo Celestial Senhor Deus também vim pedir a ti que me ajudes não consigo superar o vazio que tenho na alma meus pensamentos minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia sinto que minha vida não tem sentido às vezes penso que minha vida foi um acidente sinto-me tão sozinho tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar sinto medo tenho dúvidas não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente vejo as pessoas adoecerem envelhecerem morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar essa situação me assusta ouvi dizer que os que te buscam te encontram não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo Deus preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo dai-me forças desperta em mim a esperança livra-me salva-me brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz quero aprender a crer quero viver de verdade ouve-me ó Deus dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer enxuga as minhas lágrimas ensina-me a sorrir faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti obrigado senhor em nome de Jesus assim será manifestado senhor peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra pois quero pedir ter auxílio meu Deus me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução esses compromissos estão tirando o meu sono não tenho sossego senhor preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível abre senhor uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado por isso creio que suprirás minha necessidade creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente confiante em teu amor e em teu poder sei que minha oração será atendida eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso não alimento mais a negatividade amargura amago ou ressentimento eu limpo meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor todos os meus traumas se dissolvem os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho eu me vejo como um ser de luz belo inteligente capaz amoroso saudável e merecedor atraio pra mim tudo que preciso e que me auxilia na caminhada minha existência é próspera e abundante pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados das crenças limitantes absorvidas dos meus pais dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei de todas as situações mal resolvidas do meu passado estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora assim seja assim é e assim está decretado desejo luz sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco orar é conversar com Deus neste momento tenha certeza que ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você tenha fé tenha esperança cabeça erguida e siga em frente você é digno das vitórias de Cristo de Deus em sua vida por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem a oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus a ciência e a tecnologia possibilitam a nós os homens um salto na qualidade de vida no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais porém nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério pelo sagrado pelo intangível dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual a oração promove esse crescimento na oração seus erros se revelam seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga o homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade nos coloca na posição de interceder a oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus é na oração que Deus nos escuta é nosso momento de intimidade com o criador do universo o homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar seja na empresa seja no lar seja onde for aonde você atue a oração vai renovar a sua esperança vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra vai te trazer ânimo é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário o próximo passo através da oração abençoamos as pessoas a nossa volta pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar a oração é um veículo mais apropriado para as confidências os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder tenha fé na oração o homem encontra a forma de se expor perante o criador é quando tiramos as amarras é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus por toda obra criada por todas as bênçãos derramadas por todos os milagres operados por tanto amor demonstrados Deus é digno da nossa inspiração admiração e adoração o homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas até a próxima aqui no nosso universo do clarividência online tchau